Olá meu amigo, olá minha amiga, que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui hoje com o tema Tarot Revela, o que vai acontecer urgente, futuro imediato, novidades bombásticas. E para isso, peço para que você se conecte com uma das duas opções de leitura. Temos o Tarot da Roda da Vida e o Tarot das Bruxas. Com qual opção você quer obter a sua canalização? Se você sente que deve ouvir as duas opções, sinta-se à vontade, faça aquilo que o seu coração lhe intuir. Enquanto você se concentra, peço para você deixar o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Se você quer sugerir algum tema de vídeo para ser aqui trago pela nossa equipe, coloque aqui abaixo nos comentários a sua sugestão de pergunta e de tema. Que vamos sim, trabalhar a todos, vamos tentar atender a todos nesses próximos dias. Então, deixe aqui abaixo. E se você já viu um tema que você já se simpatizou, deixa o like no tema que a gente vai estar de olho em todos os comentários, tá bom? Vamos iniciar nossa tiragem com o Tarot da Roda da Vida. Vou deixar aqui ao lado o Tarot das Bruxas, que será nossa segunda leitura e vamos iniciar. Tarot revela o que vai acontecer urgente, futuro imediato, novidades bombásticas. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão à nossa proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos agora acessar quais novidades bombásticas virão para você nesses próximos dias. O Tarot da Roda da Vida lhe revela transformações, viu? Sim... Meu amigo e minha amiga, aqui me fala sobre... Vou falando todos os cenários que eu for vendo aqui, tá bom? E aí você vai adequando a sua realidade. Para algumas pessoas, aqui me fala sobre triângulo amoroso, fim de triângulo amoroso, tá bom? E você seguindo aí uma estrada onde você vai encontrar alguém que realmente vale a pena, tá bom? Que vai chegar na sua vida e te fazer sentir realmente a pessoa que você é, tá? O relacionamento que vai te fazer sentir única e completa, tá bom? Então, esse é o primeiro mensagem que me sai bem claro aqui. Mas vamos aqui a mais mensagens que temos. Aqui me fala sobre o fim de um ciclo, onde era apenas vazio. Onde fala sobre luxúria, muita força, potência de fogo sexual, uma energia sexual muito forte, tá bom? Uma mudança de ciclo e você querendo realmente algo que te complete, que te torne realmente, tá? Que te faça se sentir inteira, alguém que valorize, alguém que realmente vem para trilhar um caminho junto com você e para criar laços, tá bom? Laços sólidos realmente, te transformar na rainha que você realmente é, tá? Me fala de um fim de um ciclo com pessoas que não prosperam, pessoas que têm uma energia de avareza, sabe? Me sai esse tipo de pessoa saindo da sua vida. E você agora realmente dando início a um ciclo muito mais próspero. Você inicia aqui com a carta da morte, que é exatamente a transmutação, o fim, tá bom? Da escuridão para dar início à luz, tá? O fim dos desejos apenas carnais, das manipulações, de pessoas que podiam estar aí manipulando, fazendo você de objeto, tá bom? Me sai o fim dessa energia e você concluindo aqui com a energia do mundo, que é o ciclo perfeito, a união de todos os elementos. E você realmente iluminada e dando início a uma nova fase em sua vida. Me mostra alguém entrando, tá bom? Em sua vida te ofertando realmente aquele amor que vai ser construído dia a dia, tá bom? E vindo para ficar. Me sai pessoas querendo tirar proveito de alguma situação de você nesses próximos dias. Mas me sai você pensando e refletindo. Embora há vá haver lágrimas, porque vai ser máscaras que vão cair, pessoas que você tem carinho e você vendo que na verdade o carinho não era mútuo. Era somente você que tinha carinho pela pessoa. O carinho que a pessoa tinha por você era por simples e puro. Segundas ou terceiras intenções para conseguir aquilo que queria. Você era literalmente um objeto. E você transmutando essa energia, decretando a vitória e alcançando essa vitória sentimental em sua vida. Ah, mas eu já tenho alguém. Saiba que essa pessoa vai entrar num ciclo muito próspero, tá bom? Um novo emprego, uma nova função ou um novo investimento intelectual de aperfeiçoamento. Onde a pessoa vai ser reconhecida dentro do seu meio social e vai receber honrarias diante disso. Fala sobre progresso e conquistas, tanto para você como para o seu ser amado. Fala sobre transmutação mesmo, tá? A fluidez dos sentimentos saindo, tá? De uma fase mais seca, mais árdua e indo realmente para uma fase mais próspera, onde as energias vão ser mais fluidas, tá? Saiba que as lágrimas se tem por fim. A avareza de pessoas avarentas na sua vida saindo e você realmente dando início a um ciclo de vitórias e conquistas. Essa pessoa que está com você vai entrar, vai dar início a uma crescente intelectual e profissional. E você vai junto. Se você não tem ninguém, saiba que entra uma pessoa com essa energia na sua estrada. E aí você deixando para trás. Todos aqueles casos e rolos que não mais... Que era só coisa de momento. Os contatinhos, né? Mas isso não te trazendo mais. Não te contentando mais. Talvez num momento foi bom, mas que agora é vazio. E você já sente essa energia mudando. E realmente, tá? Agora tenha cuidado. Onde você deixa os seus pertences nesses próximos dias. Agora, independente da vida amorosa, tá? Profissional foi dito que tem progresso, tem conquista e máscaras caindo. Agora, também me fala aqui. Cuidado com perca material. Onde você larga o celular. Se você tem um relógio. Onde você deixa o seu relógio. As suas alianças. Os anéis. Seu cordão de ouro. Tá bom? Essas situações, assim, esses pequenos. Essas pequenez materiais. Que a gente tem um apego. Que às vezes não é nem pelo valor material. E sim pelo apego emocional. Se você não quer passar por perca com relação a essas questõezinhas pequenas. Tenha cuidado e tenha zelo. Porque tem gente aí que pode passar a mão. Entende? E cuidado também com o celular. E saiba que na vida sentimental. Vem o início aí de um ciclo muito positivo. Que vai te levar, sim, a vitória amorosa num plano. A dois. E a carta do mundo. Que é a conquista realmente do equilíbrio. Tá? E realmente tendo fim. Qualquer ciclo negativo em sua vida. E você dando início a essa nova história. Que será muito benéfica. Muito positiva. Pra você. Aqui me fala sobre a energia dos signos. Tá bom? De touro. De leão. De virgem. E de gêmeos. Se pra você faz algum sentido. Estou dizendo porque está aqui na mesa. Então seja fluida. Saiba se adaptar bem a essas mudanças que vão vir. Nada de bater de frente. De que quando essa máscara cair dessa pessoa. Você querer chegar. Apontar o dedo e resolver. Pra quê? Entende? Não vai valer a pena. Essa pessoa já está no chão. É a mesma coisa que pisar em cachorro morto. Não vale nem a pena. O desprezo. É a sua maior. É o seu maior aliado. Diante dessa situação. Dessa máscara que vai cair diante dos seus olhos. Tudo bem meu amigo. Tudo bem minha amiga. Espero ter ajudado. E auxiliado vocês. Aqui com nossa tiragem. Vai te dar. Tá bom? Uma certa tristeza. Com relação a essa máscara que vai cair. Era uma pessoa que você tinha muito carinho. E você acreditava que essa pessoa agia ao seu favor. Mas você vai descobrir que na verdade essa pessoa estava utilizando do seu saber. Das suas potencialidades. Em benefício próprio. E não realmente dividindo os ganhos. Dividindo as alegrias realmente com você. Entende? Você vai ver como as coisas vão fluir muito mais na sua vida. Com a saída dessa pessoa. E é importante deixar aí. Não fica também se permitindo na condição de ser feita. De boba. Tá bom? E aproveita aí também que me fala com relação ao seu amor. Essa pessoa. Tá? Que realmente vai vir realizar feitos junto com você. Vocês também terão uma química muito incrível. Então... Ou se já não tem, né? Se você já tem aí o seu casal. Você já é um casal, né? Tem uma química muito boa e muito perfeita. Ah, mas eu já tenho alguém. Saiba que pode vir alguém de um passado. Tá bom? Agora deixa aí pela mesma... Manda embora pela mesma porta que entrou. Porque só vai dar desavença. Não vem te agregando em nada nos seus dia a dia. Tá bom, meu amigo. Tá bom, minha amiga. Se conectou aqui a energia do Tarot das Bruxas. Vamos ver. O Tarot revela o que vai acontecer urgente. Futuro imediato. Novidades bombásticas para a sua vida. Firma seu pensamento. Se conecte aqui conosco. Autoriza o plano espiritual. Para que em terceiro e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas. Gratidão. Gratidão. Assim seja. Assim é. E assim está decretado. Vamos lá? Vamos às mensagens? Tarot revela o que vai acontecer urgente e imediato. Novidades bombásticas. Olha, já sai aqui o Papa, tá bom? Me fala sobre conselhos de alguém mais velho, tá? Alguém intercedendo por você, entregando a chave de algo para uma abertura de porta, de conquistas. Você tendo o poder da realização. Olha que glória, meu amigo. Minha amiga, você está indo para uma nova jornada de vida. Uma nova estrada. Uma nova oportunidade que você tanto aguardava alguém vindo te entregar. Tá bom? O convite, a oportunidade. E você realmente, saiba que vão ter batalhas. Mas batalhas no sentido de você ter que se dedicar. Você realmente fazer acontecer dentro dessa oportunidade. Mas é uma oportunidade que você sempre sonhou. E que você tanto desejou. E isso agora acontecendo e se manifestando em sua vida. Tá? Me fala sobre um homem no campo emocional. Tá? Chegando até você. Se você já é casado ou casada. Me fala sobre essa pessoa querendo aumentar a família. Tá? Se vocês não têm filhos, essa pessoa querendo ter filho. Ou se vocês estão apenas namorando. Mostra essa pessoa se declarando a você. Querendo realmente tornar você esposa ou esposo. Agora, se você está solteiro. Me mostra a entrada de alguém na sua vida. No campo sentimental. E essa pessoa muito intensa. Tá bom? Essa pessoa vindo com um ar mesmo de conquista. E você é muito dedicada a essa oportunidade que vem. Acredito sim que é no setor profissional. Tá bom? Acredito muito mesmo. E você é muito dedicada a isso. E exatamente porque você vai estar tão focada nesse setor. É que aparece essa oportunidade no campo emocional. Porque você... Quando a gente deixa ir, deixa acontecer. As coisas fluem muito mais naturalmente. E aí abre essa porta pra essa pessoa entrar em sua vida. Tá? Mas agora, quando essa pessoa entrar. Nada de pensimismo. Nada de jogar problemas do passado. Remexer em feridas antigas. Deixa as coisas acontecerem naturalmente. Você vai ver que essa pessoa vem pra te conquistar realmente. Verdadeiramente, verdadeiramente. Mas precisa que você se abra. E permita que essa relação aí floresça. Tá bom? Porque a oportunidade terá. Que é linda essa oportunidade que vem profissional pra você, tá? E é exatamente com a interseção de alguém mais velho. Alguém mais experiente. Que vem te ofertando e te oferecendo essa nova oportunidade. Agarra com unhas e dentes. Porque vai florescer muito. Tá bom? Vai te dar muitos bons frutos nesses próximos dias. Ganho de dinheiro mesmo. De expansão. De consciência. E de parcerias. De vínculos e de negócios. Então não perde. Não dorme no ponto. Agarra mesmo. Tá? Que vai te dar muitos horizontes. É uma oportunidade que mais à frente vai te oportunizar viagens. Tá bom? Vai te oportunizar novos, nova... Você com esse ganho de dinheiro podendo investir em uma nova casa, em um novo aluguel, ou num carro, ou em algum bem material que você tanto deseja. Tá bom? Então segue em frente. Não deixe essa oportunidade passar. Tá? Isso é muito forte aqui. E vem por mérito seu. Você é uma pessoa muito dedicada, muito inteligente. Quando você se dedica a algo, você realmente faz aquilo acontecer. Você não é uma pessoa preguiçosa. Você faz e acontece. E isso está sendo observado pelas pessoas. E agora começa o poder de ação. Tá bom? Você vai realizar aí uma conquista no setor profissional e intelectual. Segue em frente. Não deixa passar. E aí naturalmente vai acontecer aqui a consolidação no seu setor amoroso. E se você já tem alguém, essa pessoa aí querendo realmente criar mais vínculos, um filho ou um casamento, tá? Aguarda e deixa as energias fluírem. E se você já é solteira, quando essa energia de um cavaleiro, de um novo amor que vem até você, ou uma moça, né? Dependente, né? O amor não tem gênero. Me mostra você, talvez, remexendo num passado. Não mexa. Não sabota esse sentimento, porque essa pessoa vem te ofertando um amor puro. Verdadeiro. Sem... Que quer realmente viver algo novo. E se você trouxer problema do passado, essa pessoa vai se picar. Que ninguém quer amarrar o jegue onde já tem boi pastando. Tá bom, meu bem? Espero ter ajudado e auxiliado vocês. Muito obrigada a todos que chegaram aqui ao nosso canal. E peço pra você, deixe seu like, se inscreva. Aqui você sempre será muito bem-vindo. E a gente se vê no próximo contato. Aqui do nosso universo do Clarividência Online. Até uma próxima. Tchau! Tchau!